Acaba de ser prorrogado o concurso da Polícia Rodoviária Federal. O que isso significa para o próximo concurso? O que isso significa para o andamento deste concurso? Vamos discutir isso hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e mais uma etapa do último concurso acontece e, olhando pelo outro lado, mais uma etapa para o próximo concurso acontecer, que é a prorrogação de validade do concurso da PRF. Acaba de sair um documento do diretor-geral da PRF, eles me enviaram o documento aqui, queria agradecer a pessoa que me enviou, muito obrigado, e eu verifiquei aqui no sistema, é um documento válido e o documento coloca a prorrogação do concurso. Vamos acompanhar o documento? Então, deixa a sua curtida, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, a gente está dando aqui em primeira mão as melhores notícias da PRF e de outros concursos policiais federais para você, então dá uma ajudada para a gente que é muito bem-vindo, tá? Olha aí o documento, certo? Diretor-geral da PRF, no uso das suas competências, prorroga a validade do concurso público, certo? E a prorrogação de validade agora, o concurso valia até 21 de dezembro e agora ele passa a valer até 21 de dezembro de 2025, era 21 de dezembro desse ano e agora até dezembro de 2025, tá? Então esse daqui é o documento. O que que isso daqui significa? Significa agora que durante esse prazo de validade, os mais de 1.400 candidatos, eles poderão ser chamados, porque você só pode ser chamado dentro da validade do concurso. Mas é mais do que isso, segundo o STF, essas pessoas elas têm preferência. Então, se a PRF for chamar mais gente, ela tem que chamar o pessoal que está dentro do prazo de validade do concurso. Logo, você não vai abrir um novo concurso. Até você poderia, existe uma possibilidade jurisprudencial, apesar da 8.112 proibir, que é a lei que rege os servidores públicos federais, mas a PRF nunca fez isso. A PRF sempre chamou todo mundo e espero que chame todo mundo. Essa é a minha torcida. Todo mundo que passa por um difícil concurso desse, que tira uma grande nota, como 73 na última prova, merece estar dentro da PRF. Essa é a minha torcida para você, que é excedente. Então, a situação é isso. Nós temos o prazo de validade até 2025. Então, a única chance de a gente ter um concurso antes é chamar todos 1.400. Mas qual que é o problema? Nós temos poucos cargos vagos. Hoje, nós temos em torno de 300 cargos vagos. Então, não tem possibilidade de um novo concurso tão cedo. Apesar de uma série de pessoas que querem enganar você, querem vender curso, querem criar um senso de urgência na sua cabeça, criam isso. Inclusive, a gente vai fazer aqui no nosso canal, vou fazer uma contagem regressiva, porque esse pessoal prometeu que até o final do ano vai ter o curso. Tem gente falando que tem 100% de certeza, gente colocando que, não, eu coloco aqui minha autoridade, mas eles acham que o pessoal vai esquecer. Eu vou colocar, a gente vai divulgar isso daí, porque é gente que quer enganar. É gente que faz isso já todo ano. E quando acerta, uma hora vai acertar. Daí diz, nossa, olha, eu falei que ia ter. Porque uma hora a pessoa acerta. E o que nós podemos ter hoje de esperança? Hoje, a nossa esperança passa por um projeto de lei que aumenta os cargos vagos. Nós só temos 300 cargos vagos. Há esperança ainda de uma turma T3 agora, em setembro. E essa é a minha torcida, mas o prazo está se esgotando. Mas se não tiver em setembro, quem sabe tenha no próximo ano uma turma T3. E a gente precisa de cargos vagos para chamar esse pessoal e ter um novo concurso. A grande questão é que o governo já sinalizou que ele não vai criar novos cargos. E para isso, a gente tem como esperança a turma dos excedentes, que aprovou uma iniciativa dentro de um concurso com votações, um projeto de lei para aumentar os cargos na PRF. Só que isso garante a eles a possibilidade de apresentar isso, apresentar até para o presidente esses projetos de iniciativa popular. Esses projetos que foram votados na página do governo. Então, vai precisar ainda de uma mobilização política para que isso se torne projeto de lei. Não é garantido que vai virar projeto de lei. Então, eles, para mim, são a única esperança. Porque eu tenho fontes dentro do sindicato, dentro da própria PRF, que falaram que o governo não quer inicialmente aumentar os cargos. Ele quer aumentar a remuneração. Ele falou que os dois mundos não dá. Parece que o Flávio Dino já falou isso em uma reunião. Então, vamos aguardar e vamos apoiar os excedentes da PRF. E agora, parabéns a todos que tiveram essa prorrogação. Eu acho muito justo. Muito justo. Ai, professor, mas eu acho que não deveria. Meu irmão, eu nunca vi alguém falar não, não, não mereço. Eu paguei muita grana. Passei por N dificuldades. Porque fazer teste físico é uma coisa que desgraça a cabeça. É muito puxado. É muita pressão. Fazer os testes psicológicos, de saúde, todos são testes que são muito cansativos. Além do dinheiro que você gasta, além de muitas pessoas tenderem que viajar para fazer esses testes. e depois você não ser convocado para o curso de formação, não ser policial, para mim, é um gasto de energia do governo desnecessário. É uma injustiça com essas pessoas e elas merecem todas entrar na PRF. É isso que eu defendo. Parabéns a todos e vamos ver quando será o próximo concurso. Quando você aposta? Eu aposto em 2026. E você? Deixa aqui nos comentários e bora estudar, pessoal. Valeu!